Bom dia! Olá pessoal, estou passando por aqui porque eu tenho visto, conversado inclusive com várias pessoas que sempre tem a saída certa para todas as ocasiões. Sempre está aí pensando, vamos transformar, vamos melhorar, mas que nunca colocam a mão na massa, que nunca dão a cara para bater, são pessoas que querem mudanças no mundo, querem mudanças no seu trabalho, querem mudanças no seu setor, mas que não querem mudar, eles mesmos não querem mudar. Então assim, precisamos sim fazer mudanças, acontecer essas mudanças, mas precisamos de pessoas que estejam dispostas a fazer isso acontecer. Ideias, tem muitas por aí. Opiniões, bastantes. Conhecedores e donos da verdade, muita gente. Mas para agarrar e para fazer, são poucos. E aliás, quando você encontra uma pessoa dessa, ela fica com a inveja daquela pessoa que fez, que agarrou mesmo e foi fazer, e ainda fica comentando, pô, ele teve sorte, né, eu não tenho. Na verdade não é sorte, na verdade é tirar a bunda da cadeira e fazer as coisas acontecerem. Porque ficar olhando as pessoas executarem e reclamarem porque a tua vida não acontece, é a coisa mais fácil que se tem. Agora, fazer acontecer, parar de reclamar, isso são mudanças internas que precisam acontecer. Antes de mudar o mundo então, pessoal, quem sabe, tenta mudar o seu interior. E você vai ver que para mudar o mundo fica mais fácil. Um grande abraço, um beijo no coração e um bom dia! Um grande abraço, um beijo no coração e um bom dia!